Vamos lá! 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 Quem mandar superchat de qualquer valor, ganha o bem feito joguinho da Kebby, tá gente? Poder ganhar esse jogo super bacana. Legal, o outro tá sem bateria, é isso mesmo? Produciona esse, não. Não tá sem bateria, não. Eu acho que eu preciso limpar os controles. Mas esse aqui tava com grip. Vamos ver se ele tá com grip, não sei. Esse aqui é mais velho, que tá na frente. Desculpa aí as falhas técnicas da live hoje, gente. O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí 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 E aí